Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo para o canal Então rapaziada, como eu continuo a série aqui do Golfão Vocês me pediram lá no Instagram para deixar ele solcando Só que tipo assim, o escape dele já é esportivo Você deixa solcando e fica muito barulhento Então eu tirei só o abafador intermediário O abafador do meio Que é esse aqui Tirei o abafador do meio Aí eu vou mostrar agora para vocês Dar uma ligada para ver como é que ficou E depois eu vou dar uma rola na rua ali rapidão Só para mostrar como é que ficou para vocês É nóis, vamos lá Música 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 O que é isso? Vou na rua ali rapidão agora Vou dar só uma esticadinha pra vocês verem como é que fica o som na rua A vergonha do cara com essa câmera na cabeça, mas tá bom Mudava pra melhor, com certeza que a gente ia mudar pra melhor, já tava bom A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também Tava ruim, agora parece que piorou Vocês podem ver como que eu moro na roça braba E olha que nem choveu direito, hein, doidão Isso aqui quando chove Dá só uma esticadinha rapidinho, vou ali no mercado ali Vou dar uma esticadinha pra vocês verem como é que tá o roco na rua E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não sei se tá dando pra pegar direito no vídeo o som Vou dar aquela esticadinha aqui agora, rapaz E aí E aí Aquela esticadinha agora na volta aqui eu pego pra vocês de novo E aí 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 E aí